Terceira tentativa Mãe, por que quando a gente Tá tentando mudar o mundo a gente é odiado? Porque as pessoas não aceitam, né? Quem é esse cara pra dizer o que eu tenho Que fazer, que eu tenho que mudar, que eu tenho que não sei o que? Então eu penso assim Se você está tentando mudar o mundo e não é odiado Você está fazendo algo errado, por que? Primeiro que pra mudar o mundo A gente tem que se mudar, falam, né? A gente tem que se mudar, ok? A gente tem que ser um exemplo, ok? E se de repente Alguém aparecer e ser um exemplo Um exemplo perfeito, um bom exemplo Como O único Messias que veio aqui, o verdadeiro Ele que cumpriu Mais de 48 profecias Cujas probabilidades só da metade Dessas profecias É mais de 10 elevado a 150 e pouco Isso é maior Do que o número de partículas do universo Então é uma chance nula Foi o Messias que apareceu aí Muitos querem negar Yeshua, Jesus, como Autoridade, porque ninguém quer se Foi? Olha a cara da minha mãe Como Yeshua? Yeshua, Yeshua, Yeshua Ah, bom Eu não sei a pronúncia do nome dele Não Então as pessoas querem negar alguém acima, né? Ninguém quer ter humildade Você precisa ser muito humilde Pra mudar Você tem que ser muito humilde pra encontrar a verdade Porque As pessoas O que mais tem é Ah, meu ego tá machucado Quero Quero só Dar volta por cima E mostrar que eu sou foda E não vou me curvar pra ninguém Não vou me humilhar pra ninguém Jesus era só um profeta E não sei o que Mas nenhum profeta Ou nenhum outro homem Nenhum ser vivo Marcado em história Cumpriu tantas profecias Não Não tem nem como discutir isso Mas enfim Ah Então Mesmo se Jesus Não tivesse sido real Não tivesse acontecido Pensa Que exemplo foi melhor do que o dele? Qual homem foi mais Foi mais humilde Foi mais sábio Foi mais Verdadeiro Esteve com todos Esteve unido Foi um exemplo de amor De caráter Foi um Um exemplo perfeito Pouco que você sabe sobre ele Pouco que eu sei sobre ele E você vê um exemplo perfeito De caráter E alguém que a gente tenta A gente olha e fala Meu como é que eu Alguém simples Só falou a verdade Foi Então Se você quer Ele foi odiado Tanto que o mataram E foi nesse momento Que Houve a transformação Mas eu não quero entrar nesse tema O tema é Por que Somos odiados Quando tentamos transformar o mundo Se você é uma pessoa Que é um exemplo Você começa a refletir a verdade Você começa As pessoas olham pra você Mãe As pessoas olham pra você E elas começam a ver Um reflexo da verdade Elas começam a ver Cara Esse cara Ele tá mostrando pra mim Quem eu realmente sou Muitas pessoas não gostam disso Porque elas realmente São em essência E começam a odiar Esse reflexo Esse espelho E Pô é mesmo Então elas começam a odiar Esse reflexo Esse espelho E Devido ao orgulho Elas Ou se curvam E falam Meu Eu tenho que mudar Ou elas aceitam no coração O que elas estão vendo Pô Eu era uma pessoa horrível Eu não via Eu tinha esses defeitos Eu não via Ou Ela se ente de orgulho De raiva E fala Aqui é você Pra vir dizer o que eu sou Vim mostrar Às vezes a pessoa nem fala nada Eu só tô aqui Na sua frente E a pessoa fica Oh my god Nossa vai acabar o vídeo Putz E é isso